Música 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 Viva aí, hein? Ele vai tomar, hein? Você parece burro! Oi, mas é burro! Lutei pra entrar e não vou sair Os que não pertencem eu devolvi Rácido no metal, causa efeito letal Teto baixo, eu te espreme, respira Quem pirata na mira da minha firme Então me espera, recupera o fôlego Se comendo, não morre, nunca cai Não tento a sorte Vou de stop, não flometode Não é pra quem quer, tô é pra quem pode E nosso destino é uma caixa de surpresa Deu o par do C pra me dizer Quer ser predador ou presa? Percorri pela beira da ata E a sorte me diz, menino, você tem um aval No tempo essência eu elevo No peito o excesso essencial É muito bom não se acomodar Satisfação se o verso ecoar Vem te poupar, não vou me poupar Então demora, meu mano, let's go! Quero que se foda o que disser Tô em pé, vou manter a fé até Do meu lado eu vou correndo com a ralete Vem aqui do que é, vaga por tu quer Mas ninguém não quer, né? Quero ver dinheiro na responsa Essa é bingo da onça Já quero que fanga vira botão manitão E nossa cara em convivência Com o malandro que já foi da função Fala pra caralho, você corta, você corta Também, Zé Vagabundo vê a bota e não vê o pé Mas não quer viver em pé Chama sem até questão Tô na contenção Bá, 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 bá Papo de cuzão Que você quer provar? Já provei que se impente Representei, mei pra caminhada Quando eu nem era ninguém, não Palavra de conforto recebida Minha vida se resume no meu donjão Vai, vai Espero que o seu ego não atrapalhe Sua conduta Senão o vaga por tu cai Se inscreva no canal